Olá meus amigos do canal abelhas do biomarcatinga no youtube obrigado pela preferência pessoal vocês querem saber onde o vã está onde o vã nasceu escreve terra do mel justamente nesse local que eu estou pessoal aqui é o mato que a gente chama mato já limpei muito isso aqui na enxada isso aqui é um local que o pessoal chama hoje de um nome mais adequado a erva daninha e chama também isso aqui e pasto apícola bem o que acontece um local como esse que dentro de uns 15 dias 20 vai ter muita flor a criação de abelha excelente aqui nós temos uma planta que é um dos tipos de jurema também chamado calombi aqui ela cresce rápido e por que que essa terra que eu estou eu vos falo é chamada terra do mel aqui embaixo desse chão esse barro aqui nós temos mandaçaia rodando nós vamos ver daqui a pouco vou mostrar para vocês aqui deve ter mandaçaia aqui perto que a terra do mel é assim se tiver local para as abelhas ranchar elas vão ranchar e aqui tem mandaçaia aqui perto onde está não sei posso até se eu for mais ali se ali é uma mandaçaia que está voando então essa terra é uma terra sagrada para as abelhas também para o ser humano então eu vou dar uma olhada aqui vamos ficar aqui observando daqui a pouco eu vou mostrar mas aqui tem muita festa de argila vocês veem aí ó mas tem a mandaçaia aqui rondando não é porque eu queira que ela venha para cá não não tem essa capacidade é porque elas vêm mesmo elas existem aqui aqui perto eu sei de muitas mandaçaias tá aí meus amigos as abelhas ali a mandaçaia essa é da caatinga vamos chegar pertinho para a gente ver tem duas ali ó olha ela sentando aqui ó ali as duas ó voando então eu conheço tem meu olhar clínico de longe eu sei que ela é a mandaçaia da caatinga ali as duas bonitinhas mesmo ó uma voando a outra já está pegando argila ó passou um carro aqui jogou tudo aqui olha lá no campo visual a gente vendo ó as duas todas pegando argila muito bonito pegando com mandíbula forte a partir dali elas ó duas estão no mesmo campo agora voando ó coisa bonita vocês estão vendo ó já tá voando tem o barulho de um carro que passou a porco ó lá ó posto de lama ó já estão aí no chão vocês estão vendo pessoal o canal belezinha uma caatinga não é por acaso que ele eu não tô me gabando que tem vídeos que não tem outro canal que ele é completamente diferente de qualquer outro canal que eu tô aqui no meio do mato em uma estrada de terra fazendo essa cena pra vocês no sábado de carnaval de 2020 mostrando esses dois animais belíssimos é eu só lamento uma coisa vou ter que relatar aqui hoje essa abelha tá sendo muito predada a Bahia pessoal tão tirando demais que tão já há muito tempo eu disse quando eu comecei a postar meus vídeos lá no início de 2017 que essa abelha passou a ser chamada abelha top aqui ela tá pegando ali o barro ela precisa chove ela aumenta isso certamente tem uma colônia pode ser nova aqui próximo vou pegar aqui um vamos ver mais aqui essa dinâmica essa coisa legal maravilhosa da natureza perfeição divina mesmo essas duas abelhas aqui voando ali uma voando outra no chão ali sentou coletando aqui o material ó se a gente consegue dar um zoom ainda maior pra a gente vê elas o maior destaque aqui ó ali ó ela tá coletando vocês observem mas essa abelha tá sendo foi pra casa dela então vamos levantando a câmera aqui pra gente ver o visual elas o ninho delas pelo voo já sei vou aqui apontar só levando a câmera aqui o ninho delas é nesse sentido aqui e aí eu vou até fazer um aqui uma estimativa uma hipótese levantar um questionamento é ali junto aquelas casas ali tem umas árvores são todos pessoal que eu conheço eles me conhecem mais do que eu conheço eles então qualquer momento eu vou lá naquelas casas pra descobrir observar se eu tiver um tempo que meus dias aqui de carnaval vão ser corridos vou ter que ver muitas abelhas ter que visitar criadores etc talvez até coletar mel fazer uma colheta da africanizada então o que a gente tem visto é muita predação dessa abelha por conta que ela está sendo muito muito comercializada fora do seu local de ocorrência é uma abelha que só existe em área de caatinga aberta mata aberta não existe em qualquer lugar do Brasil leva essa abelha para outro local é o fim da abelha tá certo então nós temos essas abelhas aqui mostrando pra vocês vocês veem que aqui é uma área toda de roça tem uma ou outra árvore grande como esse aí um pé de tamboril timbaúba mas não tem oco não é nessa árvore que ela está arranchada ela está arranchada aqui por perto que elas voaram pelo sentido do voo delas é isso então o vídeo vai mostrar pra vocês a capacidade que tem essa localidade ainda de abelhas imagina se eu comprasse eu vou imaginar que eu comprasse essa área aqui que nós estamos observando aqui à frente eu pegava aqui plantava um monte de anjico um monte de árvores para as abelhas dentro de pouco tempo elas estão fazendo ninho porque aqui onde tiver um oco as abelhas enxameiam essa é a realidade tá certo então espero que vocês tenham gostado do vídeo eu estou na terra do mel fechando esse vídeo assine o canal deixe o seu joinha e até o próximo vídeo o próximo vídeo